Minha vida, minha vida é santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Para todas as três Me ensina a minha santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Quantos já fizeram ser um milagre em mim? Eu quero saber que a minha vida é minha vida Eu quero saber que a minha vida é minha vida Já aconteceu na sua vida Talvez você vai chegar na sua casa E você vai ver o que Deus fez lá na sua casa Amanhã Hoje o segundo a dia Eu vou acabar na sua faculdade O milagre já aconteceu Porque a palavra de Deus já foi liberada na sua vida Amém? Vem cá Diga a minha mãe Vem cá Diga o meu bem maior Faz um milagre em mim Vamos cá Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Obrigado.